As piores conquistas dos jogos. Call of Duty World at War já foi considerado um dos jogos mais viciantes. Mas se você se dedicar a fundo pra conseguir atingir um nível máximo de prestígio, o que exige em média umas 300 horas de gameplay, você desbloqueia a conquista Vá Pegar Um Sol, com a descrição dizendo que tá na hora de você sair de casa e encontrar coisas pra fazer. Uma das missões de Family Guy Back to the Multiverse se passa em um hotel. Se você for curioso e resolver explorar os quartos de lá, vai se deparar com um Quagmire vestido de bebê e algemado na cama. Só que se você permanecer no quarto por um tempo maior que o necessário, o jogo vai te chamar de pervertido. Duke Nuke Forever começa em um vestiário, e como de praxe você encontra uma lembrancinha boiando em um dos vasos. Só que se por algum motivo você decidir pegar ela com a mão e tacar em algum lugar, desbloqueia uma conquista avisando pra todo mundo que você pegou um pedaço de cocô. Tchau!